O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou ontem a reabertura do comércio não essencial a partir do dia 12, próxima segunda-feira. A proibição das viagens permanece até o dia 17 de maio. Johnson pediu paciência às pessoas que desejam viajar após um longo inverno de confinamento e argumentou dizendo, não queremos que o vírus volte do exterior, está ressurgindo em algumas partes do mundo. A forte melhora da situação sanitária do Reino Unido, o país mais afetado da Europa pela Covid-19, com 127 mil mortes, deixa os britânicos com vontade de viajar, acostumados a visitar as praias do Mediterrâneo no verão. Apesar da pressão, Boris Johnson se limitou a confirmar a abertura do comércio não essencial, como salões de beleza, terraços de pubs e academias. O país estava confinado desde o início de janeiro.